Acelerando essa nave, na cidade, nois é o comentário Renesse não bebo o Heineken, no meu Heidegger Sem Red Bull, exala Versace de Old Jimmy Choo Modelo mandando nude de bonchu, brota na base, não mete o peru Calma, respira, relaxa novinha, quanto mais garrafa eu peço Ela joga a bunda pra firma, então sarra pros criar, que te patrocina Só os pitbulls de raça, com medo de blogueirinha Até de manhã, ela senta e rebola, churando 1.012 mola E ela perde a hora de ir embora E fica até amanhã, diz que eu sou o trem-bala Diferente do seu ex da barra, admite que gama não tralha Cabe lua na régua, no baile, nós se diverti Joga o bico verde na blue, que é lazer de chefe Gasto 20 mil nessa boate, os moleque Valorizando o meu passe mais do que o Mbappé Peitada, vilão e boné da linhoeira Quer ouvir minha esguinha enquanto senta No banco de couro da Meca Hotbox, deixa em câmera lenta Se o automático parece um Tesla Vagabundo é melhor, tu nem tenta Ela diz, racumi, tu não presta Mas sempre quer foto com a peça Até de manhã, ela senta e rebola Sempre achando no meu 12 mola E ela perde a hora de ir embora E fica até amanhã, diz que eu sou o trem-bala Diferente do seu ex da barra, admite que gama não tralha Calma, respira, relaxa novinha Quanto mais garrafa eu peço, ela joga a bunda pra firmar Então sarra, pros criar, que te patrocina Só os pitbulls de raça com medo de blogueirinha